Eu sou o Pepe Figueiredo e esse é o desafio de quem fica mais tempo em pé, no cavalo! Rebenta, botão! Como é que vocês estão? Bom demais! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top! Galera, esse é mais um daqueles desafios propostos pelos fãs! Vocês deixaram nos comentários para a gente fazer um desafio de quem consegue ficar mais tempo em pé em cima do cavalo! Para participar desse desafio maravilhoso! Então, múmia véia! O melhor que está sendo por um momento! Pepe Figueiredo! Bial! Beijo para os fãs! O famoso Rian, filho do Tuti! Bom ou não, filho? Bom demais! Seguinte, o desafio de hoje vai ser quem fica mais tempo em pé em cima dessa égua pampa! Exatamente em pé mesmo! Com os dois pés em cima da cela ou apoiado um pouquinho na manta! Enquanto os competidores vão se preparando para esse desafio maravilhoso, você aí da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o like e ativa o sininho que aqui tem dois vídeos por dia! Um às 11h15, outras 5h45 da nossa estrapalhada na roça! Eu sei que vocês estão com saudade dessa égua aqui! Nossa Libra véia! Em breve vai dar o zimbrião para nós, se Deus quiser! Nossa égua pampinha, o mozigoto, está bem aqui também! Machucou o rosto todo! Tentando sair da baia, mas foi só arranhar! Graças a Deus! Beleza? Seguinte, bora para esse desafio! Temos aqui um cronômetro na mão de tutão! Quem vai ser o primeiro tutão? Você escolhe! Biel! Biel primeiro? É! Ah, eu gostei que já começou rachando! E olha, o que você acha que vai fazer na sombra não? É lá no solzão meu patrão! É lá no solzão ali ó, perto da carretinha! Na égua pampa de lida, que é a mais forte que nós temos aqui! Está gorda essa égua hein Tuti? Já deu uma melhorada boa! Essa égua que andava magra gente! Foi que nós trouxemos ela aqui para casa! Compramos ela e ela está top! Seguinte Biel! Tutão vai tomar conta do seu tempo, pode ser? Ah! O Tutão é muito confiável! Ele é sem vergonha! Eu gosto de pegar uns tempos diferentes aí! Aí Tuti! Não, não tem nada disso não! Por que você está arranjando então? Você está arranjando por favor! Mas como é que vai ser o esquema? Quais são as regras? A regra é que você tem que ficar em cima da cela o mais tempo possível! É o que tem que segurar, é o que tem que subir tudo! 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 Se vire! Você acha que ninguém vai aguentar ficar em pé desse trem a não ser eu Tutão? Eu sou meio atrevido a esse negócio aí! Mas a partir do que eu apoio os dois pés já está valendo? Está valendo! Já inicia o cronômetro! Você pode se preparar e falar assim, não agora eu estou equilibrado já! Eu falo já então! É você fala o seu já! Pode ser? Em cima disso aí né? Lembrando galera, o grande perdedor desse desafio vai tomar uma amuzada de canjica para a boca fora! Aquela que a gente gosta! Rian já experimentou um pouco! Tutão experimenta toda vez ultimamente! Não! Ultimamente tem sido você Tuti! É difícil experimentar isso aí! Não! Ultimamente tem sido você! Eu vi que eu estava desembolado aí só ganhando! Hoje! Hoje que eu tomei uma amuzadinha aí! E nesse desafio aqui agora? Nesse desafio eu não vou tomar não! Quem vai tomar é esse aí! Não! Hoje eu já tomei! Agora eu não estou tomando de novo mais não! Bora Gabriel! Sem enrolação! Quero ver você! Para que você falar já está valendo! Vou apertar aqui! Vai! Arrebenta o botão! E... Valendo! Valendo irmão! Valeu! Valendo irmão! Valendo irmão! Valendo irmão! Tutão está aqui igual a professora de educação física! Está comendo na alta! O tempo está comendo na alta! Nossa! É difícil de imaginar! Não é? É! Não precisa nem colocar em movimento não! Vou explicar para vocês qual é a maior dificuldade! Nossa! Está vendo que o joelho do Biel está encurvado? Esse aqui queima! Queima demais! A coxa! É igual fazer agachamento de academia! E olha! Ninguém segurando a pampa! A gente pegou uma época mais mansa e fica mais quieta! Nossa! Biel! Já está pegando um tempo bom! Nossa! Está queimando muito! Eu quero ver Tute nessa brincadeira! Tutão! Lembrando que não vai assustar a égua não! Que bom gente! Para quem acha que talvez... Tipo assim! Se a égua pisa errada aí ou de medo pôr a mão ali acabou! É! Pôs a mão na égua! Ou caiu acabou! Pô! 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 Nossa gente! É bem difícil tá! Dá para ver o Biel! Cansadinho daqui ó! A carinha dele! Nossa! Tem concentrado demais! Qualquer movimento que ela fazia eu acho que ela vai sair quebrando! Se você mexer alguma coisa ela já reage né! É! Ela vai achar que você vai trocar ela! Lembrando galera! Que para ela! Se fosse difícil ela já tinha reagido né! Se tivesse sentido dor ou alguma coisa! Ela trocou o apoio! Pena ali! Nossa! Está queimando muito! Olha a minha perna! Não é fácil não gente! Meu Deus do céu! Você deve estar com uma dor aqui ó! Vou te mostrar onde ó! Está doendo aí mesmo! E essa perna aqui está mais alta que a outra! Está fazendo mais força nela? É! Porque está em cima da cela aqui ó! Eu estou forçando para não pintar muito ninho na bunda! Mas você está indo bem velho? Seu tempo está bom! Opa! Você já está aí tem um tempo já! Opa! 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 Parou aí Tute! Ah Tute! Você demorou para parar velho! Pode colocar! Não! Já parou! Mas você demorou para parar velho! Não copia! Quando você aperta ali você vai falhar! Não! Não! É verdade sim! O tempo de Gabriel nós vamos tirar um segundo aqui! Um só eu vim clicando as outras! Pode tirar até mais! É moço! Uns três segundos aí pelo menos! Não! Pode tirar uns cinco segundos! Não! Mas para você é melhor! Quanto maior o tempo melhor agora! É verdade! Esqueci o que eu contei! Caramba! Amigo! Ai ai! Tira dois segundos para ele aí! Não! Se ele errou eu deixo o tanto que ele pausou! É isso mesmo! É né? Ele foi dele! Um segundo então! Um segundo! Aqui está marcando dois e oito! Então foi dois e sete! Nossa! Eu acho que eu tinha que ser ele melhor! Será Bial? Achei que foi bom! Ela trocou de apoio com a minha perna já estava fraca! Aí eu tremi e não consegui voltar com a perna! Eu achei bom o tempo de Bial e você! Eu achei bom também! Não é fácil ficar ali não! Eu achei que ele não ia esse tempo não! Você vai passar o bastão para o próximo agora! Dois e sete! Tu tiver falado! Tu tiver falado? É ele então! É a vez dele! Se prepara Tuti! O alongamento! A dancinha! A dancinha! A dancinha! Oh! Respeceu! Seguinte cara! Enquanto o Tutão se prepara para a vez dele! Eu quero ver você da sua casa! Arrebentando o botão de se inscrever! E deixando nos comentários ideias de vídeo para a gente trazer para vocês! Tá bom? Nosso cara é o embaixador! Está se recuperando! Breve, breve a gente traz mais notícias dele para vocês! Ele fazendo um barulho aqui! Olha! Olha lá! Está mais ativo hein! Olha! Vamos ver se ele melhora mesmo! Ô bebê! Opa! 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 Batei na égua toda! É? É! Então o que ele tem que fazer? Eu bati na égua toda? Eu também acho! O que é dar assim meu filho? Você fez, você viu! Cadê a prova? Com esse cadastro aqui meu! Cadê a prova? Não, você pode... Você pode... Se foi mentira não tem problema não! Você fala para os seus fãs que você está falando a verdade! Você está falando a verdade? Eu dei um tapinha sem querer! Foi só aquele de amor assim! Não, foi de amor não! Lembrando galera! Bateu desnecessariamente aqui sem ser jeito de tocar! Não sei o que! E falou palavrão! Tem que pagar a sua inflexão! Está no jeito aqui! Biel pagou! Vamos para o tempo de tutão! Não! Você pode subir aí primeiro meu amigo! Pode ser para lá que está apoiado! Olha o celular aí! Olha! Que guria! Eu acho que eu tinha que ter feito mais! É difícil mano! É porque eu sabia que dava! Você acha que você consegue fazer mais tempo? Aqui dois minutos? Eu acho que eu ganho isso aí! Olha! O Rian está confiante hoje! É mais leve! O Rian está confiante hoje! Ele não sabe como é que você é ruim! Auxílio de resistir! Então vai! Vamos ser táxi! Nosso amigo Chaham Sestute! Agachado não! Não! Assim? Pode! Se quiser agachar assim pode! Joelhado não! Joelhado não! É os dois pés em cima da serra! É pior! É pior! Você força mais a perna! É! É pesado! É pesado! Não! Não vai entrar muito não! É! Eu vou ter que trazer o Rian mais vezes aqui! Que ele está dizendo! Você que fala valendo! Valeu! Valeu! Tempo rolando para Tut! Demorou para o tempo rolar! Não! Não! Não é o que você falou! Olha o Tutão! Diretamente! Manda um abraço para os seus fãs aí! Fazendo favor! Um abraço para os meus fãs aí! Fala assim! Quem for meu fã deixa um salve! Salve Tutão! Quem for meu fã deixa um salve! Salve Tutão aí! Está caindo toda a sua dica! É Tutão! É Tutão velho! Ah! É fácil! É tranquilo! O que ele está passando pela cara está aparecendo! Ele pensa em comigo também! Está filmando! Está filmando! Não! Opa! Filmeu mesmo! É Tutão! Ah! Meu Deus! Você tenta comer na alta aí bebê! Aqui! Pampa! Pampa! Não! Caiu! Caiu! Nossa! O desespero dele! Não poupa! Não poupa! Quando o limão mexe é abobrindo! Agora na outra égua é difícil de fazer isso! Qual? Balarina! Balarina é impossível! Vamos fazer um desses com balarina! A linha também é capaz de ficar mais complicado! Ah! Tutão velho! Opa! 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 Eu estou doendo! Eles acham que é fácil! Não é fácil! Não é fácil! Não é fácil! Opa! Nada não! Olha essa camisinha! Quem joga bem é sempre escalado! Aí! Aí! Jogador caro esse aqui! Olha! 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 Ele está mandando bem! Ele está mandando bem mesmo! Ele está suando! Ele está muito bom! Ele está muito bem! Ele já passou o tempo! Olha! Olha! Não, Tut! o sol tá rachando, gente, olha tá difícil fazer esse desafio aqui, tá? pode sair, você já passou de mim já passou não não, filho, fiquei dois minutos só dois minutos e sete então não, não chegou não você já tá com quatro minutos e sete, meu filho eu não sou não tô não, sou nossa, minha pena tá queimando você tá comendo, você tá comendo, que eu saio e pronto ó, meu filho, é só você pensar o tempo que você tá rir tem um tempo bom que você tá rir nossa, bicho você não vai acreditar que aconteceu seu joelho tá doendo ou tá de boa? tá doendo mas tá tranquilo não, tá doendo porque eu fiz meio demais mas não machucou não, né, na cara? por conta de um segundo você não faz três e dez porque seu tempo foi três e nove eepa, mas eu ganhei a ideia ali eepa tô livre da ração se aquela hora eu pulava, a galera que falou que deu tempo eu tinha perdido foi mesmo foi bem mesmo foi bem mesmo três e nove pra tutão foi bem mesmo manda um salve pros fãs aí um salve pra galera aí, pros fãs aí fala que você vai estar lendo nos comentários pra eu mandar um salve pra você eu vou estar lendo nos comentários pra eu mandar um salve pra mim aí rebenta o botão rebenta o botão inscrever no canal inscrever no canal tamo junto tamo junto quem que você vai desafiar agora? eu vou deixar o rio aí o rio? o rio? o rio? o rio? você tá chegando mais aqui agora no canal gravando os primeiros vídeos aqui pede pra galera deixar os comentários se quer que você aparece mais vez deixa o comentário aí galera se gostou deixa o seu like pra eu aparecer mais vez pra eu aparecer mais vez aí aí, rebenta o botão agora vai ser a vez de rio, ó ô Tude você perdeu pro seu filho, hein? não vai ficar chato não vai? naquela hora eu ganhei dele nossa, qual hora? você ganhou bem, hein? você fez mais que um minuto mas não fiz ainda não não, tô falando aquela hora dos cones aqui ah, outro desafio, né? tá viajando aí já fala galera só tá no card tá no card um outro desafio que a gente fez aqui com a galera um outro desafio que a gente fez aqui com a galera aí, ó agora eu vou rebentar você agora, pai aí, ó tá me escutando, hein? vou rebentar você agora aí, ó ele vai ver, né, Tude? deixa ele você fala já, Rian valendo valendo tempo para Rian ele que chegou com a camisa marcante que quem joga bem é sempre escalado então ele foi escalado mais uma vez pra esse jogo aí ele tá tremendo as boas da perna ali agora você andou comigo mas mais bien, né vou andar, vou andar filmando aqui fazendo um close mas não vou vacar ele, não não vou vacar ele, não eu tô passando um caminhão de concreto aqui pode ser que assusta a Ego a culpa não é minha, não isso é tudo percalço aqui do ambiente nós estamos na roça passa caminhão de boi eu tô passando um caminhão lá atrás agora passando um caminhãozinho ali a Ego andou a Ego andou nossa senhora pede aí pra esperar um pouquinho o caminhão chegou e foi pra Ana pede aí pra esperar uns 3 minutinhos segura aí as dificuldades vão aparecendo quem joga bem é sempre escalado é isso aí nossa e o Rian pegou uma dificuldade que a Ego deu uma mexida e ele continuou em cima vai mexer com a boca no chão mexer com a boca no chão nossa e o Rian opa tá indo bem aí? tá doendo a perna não? tô tremendo um pouco nossa aqui tô tremendo igual a vara verde moça olha nossa segura aí segura aí segura aí isso aí não foi cruzado não foi tirando onda ainda não foi cruzado não foi isso aí não mano o cara tá concentrado tem eu ainda também a Ego pode mexer e fazer um espetáculo aqui é tutão o Rian tá firme igual a vara verde aí ó é tutão até essa vez acho que a cria vai bater na criação no criador não mas eu ganhei de biel tem o seu ainda olha ele tá saindo bem demais o papo dela tem o pia pia ainda o Rian é levinho acho que ele leva esse essa vantagem né tem essa vantagem não mas ela também sabe tá mexida aqui ainda ó faz um tiktok aí o Rian tiktok aí ah ah não mas isso aí ferrou hahaha ele já lançou foi o tiktok aí tutão ai tá doente e rapaz o Rian tá mandando é bem tá melhor que todo mundo nossa nossa durma aqui ainda como é que é durma aqui ó ih ih fechou os olhos ainda é tutão na base de qualquer coisinha ele pode cair ela já passou ela já deu o passo pra frente ela já mexeu pra cá deu o passo pra frente deu passou até tarde não perde não o piquinho vai perder não ih ih rapaz o Rian tá é bom nesse trem viu é tutão acho que a criação tá bem ganhado o criador hoje você ficou zoando ele falando que ele era fraquinho pros desafios e agora você vai ganhar doce é não pode não ganhar doce não você acha que não tá você acha que já fez seu tempo ou não eu acho que já ih rapaz ih rapaz tem tempo hein rapaz o Rian tá forte no trem mesmo hein nossa o tempo tem tá bom viu gente tá bom tô tendo até que trocar uma câmera de mão aqui porque o meu ombro começou a doer não 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 é aí ó que o cara se enquera aqui tem que arrancar com esse pau ali pra ele nossa senhor vai arrancando lá na vez ih rapaz ó ganhei já se você acha que já ganhou você pode pular é tem eu tem que fazer pior que o meu você que sabe se tiver cansado você pode descer eu posso agachamento aqui ainda deixa eu ver então que isso ele tirou a onda tá tirou a onda ei rapaz o Rian bateu em nós tudo aparecendo tem eu ainda mas não sei se eu vou aguentar ficar igual a ele não você tá doido pra mim tá bom tá bom tá bom quantos minutos você acha que você fez seu pai fez 3 minutos 3 minutos uns 10 minutos não 4 e 55 bom demais 2 minutos a mais que ele ixi agora tem eu galera seguinte antes de eu ir aqui você já arrebenta o botão de se inscrever já comenta será que eu vou aguentar mais que o Rian se tem assim mas eu vou tentar o PP já está montando a Gabi ixi o pessoal tá me chamando de gordão agora baleia de gorda o céu você expulbou oi rodando o mesmo é alto concentrou ali estabilizou mais um segundo para mim agora faz a diferença mas não já pede para lá no meio do caminho lá a mantinha para não machucar a ego tá indo bem cuidado pesadão um passo errado você não consegue voltar mais não se voltar com o seu peso concentra agora trocou a pata é ruim de barra é ai 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 você está querendo assustar ele não ninguém perde ela ninguém fazia movimentos bruscos é ruim porque o pé fica dobradão ali olha aqui o pé fica todo sem jeito chega o embaixador podia vir encaixar mas ela agora não deixa eu ir ai está lá ela não é que foi pastada eu vou dar uma bananeira da minha mãe rapinha pensa de boa acho que não vai ter para mim mesmo não você foi bem viu as pernas ali tá beleza e eu dou uma volta não você é maldoso ó ó mas ela está bem está bem opa opa uai você ficou rodando igual a roda roda jequitinha aqui também eu parei lá eu parei pela parada para o pé de pescarar um pouco o pé está bem acho que infelizmente infelizmente eu acho que ixi Pepe se você cair agora é perigoso parei mais para lá pode descer não vai lá você não vai vir não é perigoso o boi está vindo está vindo ah mas ele não vai escapando não ih até chegar aqui o bebê já foi 10 minutos acho que eu vou confiar no meu tempo e vou vai pular vou descer um pouquinho vai é deixa eu ver cara ele vai ter que calmar iiii já foi vou parar eu não vou nem discutir esse tempo que você demora parei em cima em cima em cima não foi não mas está bom eu acho que eu fiz mais que o Biel e mais que o Tucci que o Rian eu não sei não mostra para nós mostra para ele lá você fez quanto Biel? 2,8 é Pepe mais do que eu você não fez não você ganhou do Biel não se passa que eu tomo ganhou foi o Rian seu menino foi 3,17 você fez 4 eu fiz 4 e você fez 3,9 não foi? foi não lembro de cabeça foi 4 e 4,55 foi o Rian foi isso mesmo 4,55 foi o Rian sabe quem foi o camarada que vai tomar agora? Tutão Biel eu vou tomar uma tampada vai é Tutão vou deixar você aplicar tem o que? tem o que? tem o Rian é bom? daqui mesmo daqui mesmo onde é o oxo de proteção? é lá oxo de proteção fala aí Tutão o oxo de proteção testão não, não tem que bater em mim não então eu não estou aí perdendo esse tipo de balão o que é isso Tut? você pede, pede nunca está perdendo rapaz só estou ganhando o carrega fica chamando o cavalo mas não se já não ia vamos ver Biel vamos ver Biel olha Biel está mais ativo? você está tudo você está tudo você é alegre com a gente sério mesmo pode ir? de mais da conta? 1,2 e... meu Deus agora está isso aí agora não tem até eu é isso aí galera vai aparecer mais vídeos legais como esse para vocês continuarem acompanhando o canal é só você arrebentar o botão de se inscrever deixar o seu like e ativar o sininho que aqui tem dois vídeos por dia uns 11.15 outros 5.45 e até a próxima arrebenta o botão tchau tchau tchau